Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, a secretária de políticas para as mulheres, Fátima Pelais, falou sobre a rede Brasil Mulher e o que se espera da cooperação da sociedade para diminuir o feminicídio. Confira. O Brasil Mulher serve como uma estratégia de mobilização para juntarmos governo e sociedade, poder legislativo, poder judiciário. O governo tem a responsabilidade das políticas públicas, mas é juntos, porque é uma questão cultural. Então, uma questão cultural, nós não vamos conseguir sozinhos. E o Brasil Mulher vem nessa direção. Tivemos já vários que já estão trabalhando. Para você ver, por exemplo, a CBF. A CBF já está conosco. Agora, em março, nós vamos fazer um grande movimento, juntando todos. Porque o presidente Michel, ele assinou no dia 6 de dezembro, que foi emblemático, porque o dia 6 de dezembro é o dia em que o homem está engajado na luta contra a violência com as mulheres. Ou seja, foi esse dia 6. Para dizer isso, é juntos, mulheres e homens. Então, buscando parceiros que normalmente não se diz que são parceiros, por exemplo. CBF. CBF está mostrando, inclusive teve uma pesquisa recente no Rio de Janeiro, mostrando que no dia em que nós temos jogos de futebol, é o dia em que mais as mulheres sofrem violência. Ou seja, o homem pode brigar, ficar chateado que perdeu, ou fica feliz porque ganhou, bebe, e aí vai, pega na mulher. Então, são questões que nós precisamos estar exatamente com as instituições que aparentemente não estão vinculadas à questão da mulher. Ou seja, a questão da mulher é uma questão da sociedade. Então, estamos muito otimistas com o Brasil Mulher, que é uma estratégia de mobilização, de juntar esforço, programas que nós estamos trabalhando dentro do governo, como a Casa da Mulher Brasileira, que já inauguramos nesse governo, nós já inauguramos duas casas, já estão funcionando, colocamos para funcionar duas casas, que é no caso de Curitiba e do Maranhão, nós estamos com as duas casas, que já foi nesse governo concluindo, e agora, até o mês de julho, nós queremos concluir mais três casas. E, ao mesmo tempo, também implementar políticas para que nós possamos ter em cada canto do nosso Brasil, cada município, nós possamos ter conselhos municipais da mulher. Nós temos o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, nós precisamos implementar. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil e temos pouco mais de mil conselhos. Então, nós precisamos que os nossos prefeitos, que os nossos vereadores, vereadoras, tragam os conselhos, porque quando você tem um conselho municipal, você está trazendo o debate à pauta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho